Quem teve que passar hoje pela chamada Ponte Nova, entre Teresina e Timon, se deparou com uma barreira da polícia militar. A operação tem como meta coibir as ações criminosas que são realizadas por meio de veículos automotivos. A intenção é aumentar a fiscalização nos próximos meses. Há necessidade que esse trabalho seja constante, não esquecendo evidentemente as outras barreiras que nós temos nas PIs, nas rodovias estaduais. Além da Ponte Nova, a Ponte José Sarney, conhecida como Ponte da Amizade, e a Ponte Metálica, também vão passar por operações. Esses pontos são estratégicos pela posição de ligação entre Teresina e Timon, geralmente utilizados como rota de fuga de criminosos. Aqui é ponto crítico para o trajeto de pessoas que praticam crime. Ou vem, praticar aqui em Teresina, no retorno, conduzindo veículos roubados e furtados. Então, por ser ponto crítico, há necessidade nesse momento de intensificar a ação nesses pontos críticos. Na operação de hoje foram encontrados facões e até um pente carregado de uma pistola calibre .380. Mas ninguém foi detido. A iniciativa contou com o apoio de quem foi abordado. É tranquilo, isso é por segurança de nós mesmos. Então, para mim, a gente está no certinho, então a gente não tem o que dever, então para mim é tranquilo.